E aí nerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar porquê que o Capitão América se tornou digno de levantar o marquelo do Thor! Você tá puxando? Somos uma equipe né? Ficha pelo menos, puxa! Demorou! Galera é o seguinte, já faz duas semanas que Vingadores Ultimato estreou aí nos cinemas, 14 milhões! Tipo, bem básico, pouca gente já assistiu Vingadores Ultimato. Ele está quase se tornando o maior filme da história do cinema, tá chegando ali perto de Avatar, será que passa? Aí já não sei. Mas o interessante cara, é que Vingadores Ultimato, no final do filme, naquela batalha final cara, fez até um acontecimento lá que todo mundo surtou. Que foi quando o Thanos tava quase matando o Thor, da mesma forma que o Thor feriu ele, Vingadores Guerra Infinita. Só que, aí teve uma cena. Simplesmente, o cinema gritou, parou, todo mundo ficou sem entender como, mas só que sabia gritar. Só isso que sabia. O Capitão América levantando o martel do Thor, o Mjolnir. Então é assim gente cara, nesse vídeo a gente vai explicar aqui exatamente como que o Capitão América foi capaz de conseguir levantar esse martelo. Mas antes de tudo, eu quero pedir pra você nos seguir nas redes sociais, lá no nosso Instagram, tanto meu quanto da Daniele, né amor? Uh! É, segue a gente lá que a gente tá postando coisas todos os dias. E principalmente se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, né? Beleza, é o seguinte cara. Quando o Capitão América levanta o Mjolnir do Thor, o Thor acaba falando, eu já sabia. Não tem coisa mais erada que isso. Só que o interessante tá aí cara, por que ele falou que ele já sabia? Sabe em Vingadores Era de Ultron, tá todo mundo lá na festa dos Vingadores, depois de pegar o cetro do Loki da Hydra, todo mundo tá tentando levantar o Mjolnir lá do Thor. E daí o Capitão América vai lá, o Homem de Ferro vai lá, o Hulk vai lá, mas é. Tá, então se eu levantar, vou poder governar Asgard. Vai, é claro. Claro que não. Minhas leis serão muito divertidas. Eu volto já. Quando o Capitão América tenta pegar o martelo do Thor, o Thor, digamos assim, se borra nas calças. Nada. Quando a gente viu essa cena em Vingadores Era de Ultron, a gente falou, é, talvez o Capitão América não seja tão puro assim, tão digno de conseguir levantar o martelo do Thor. Embora isso já tenha acontecido nos quadrinhos. A gente ficou anos e anos esperando pra ver Vingadores Ultimato e ver essa cena acontecendo. A gente tinha criado a teoria que somente em Ultimato o Capitão América era digno de levantar o martelo do Thor. O cabo tem um sensor, tipo, uma trava de segurança. Só funciona pra quem tiver as impressões digitais do Thor, numa tradução literal. É, essa é, na verdade, uma teoria muito interessante, mas tem uma mais simples. Porque ele usaria o martelo pra fazer algo bom, né? Salvar a metade do universo e derrotar o Thanos. Eu acho que, eu tinha pensado, essa é a forma que ele se tornou digno pra usar o martelo, tipo, pra justamente salvar o Thor, né? Vamos, digamos assim, essa era a minha teoria sobre isso. Porém, em um podcast, os diretores acabaram falando como que o Capitão América se tornou digno. Então, eles deram a resposta final, essa é a verdade sobre isso. Eles acabaram falando, essa cena de Vingadores era de Ultron. Que naquele momento em que o Capitão América tira um pouquinho o martelo da mesa e volta de volta, eles falaram que naquele momento o Capitão América já era digno de levantar o Mjölnir. Porém, o bom senso do Capitão América não queria ferir o ego do Thor. Ele não quis levantar pra não machucar o Thor, entendeu? Ele, tipo, ele sabia que ele conseguia levantar, mas sabendo que ele conseguiria, iria afetar o Thor. Então, ele resolveu deixar o martelo ali, só pro Thor não ficar pistola. Vai lá, senhor. Sem pressão. Vai lá, Capitão. Nada. Basicamente isso. Ou seja, Capitão América sempre foi digno de levantar o martelo do Thor. Ele só não queria. É, ele levantou, né? Essa primeira vez que ele já viu, tipo, ufa. É, porque, tipo, você não consegue mexer no Mjölnir. Tipo, só, só dá um... Sim, a partir do momento que ele levantou um pouquinho, ele não levantava. Já era levantado. Só que a gente foi muito ingênuo e não acreditar, né? Então, todas aquelas conversas que eles acabam tendo, se o elevador era digno de levantar o martelo do Thor, era só pra ele disfarçar e disfarçar com o Thor, sabe? Não, não, não sou digno, não. É uma coisa nova. É, o visão é uma inteligência artificial. Uma máquina. Então, não conta. Não, não é uma pessoa levantando o martelo. Isso. Regras diferentes pra nós. Um cara legal, artificial. Mas se colocar o martelo num elevador, ainda subiria. O elevador não é digno. Sentirem falta dessas conversas. Então, acho que só por isso o Capitão América realmente já era digno de levantar o martelo, porque ele poderia, mas não quis machucar o Thor. Então, fala aí o que você achou. Um beijinho na sua bundinha aí. Tchica, tchica!